Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline. Estamos aqui com a nova cidade para começar galera. Sinto muito, tive que começar do zero. Só que agora galera, para me aprender um pouco mais, eu coloquei o dinheiro ilimitado. Por quê? Para me aprendendo com vocês, depois de várias dicas que vocês me deram. Falaram, metralha, tu tem que melhorar a tua cidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então agora nós vamos aproveitar esse sistema de dinheiro infinito que a gente pode ter. Então vamos fazer aqui a nossa cidade. Primeiramente vamos cortar as duas avenidas aqui. Só que eu tenho que fazer um sistema único, né? Como que eu vou fazer aqui? Se não está liberado ainda, cara. Não está liberado ainda a faixa única. Eu preciso da faixa única aqui, ó. Custo. Vamos lá. Não, eu vou ter que dar um jeito aqui primeiramente. Depois a gente vai dando uma melhorada. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiramente eu vou puxar aqui até mais ou menos aqui. Beleza? Vou puxar outra até mais ou menos aqui. Beleza. Agora eu vou fazer um cruzamento aqui. E daqui a gente começa a fazer o sistema. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para colocar a direção aqui. Não, não dá, galera. Aqui vai ser mão única, então vai ficar meio complicado, velho. Ah, já liberou aqui. Beleza. Agora vamos... Vamos passar o trator aqui, já que a gente tem opção. Vamos destruir e passar o trator. E vamos com a mão única aqui, galera. Aqui. Não, cara. Eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Beleza. Tem mais um pouquinho aqui para destruir. Senão não destrói. Pronto. Opa. Deixa eu fazer aqui. Ah, tá. Desculpa aí, galera. Pera aí. Vamos lá. Tá reta aqui, senão não vai. A última etapa está apanhando aqui, cara. Então aqui, galera, vai ser basicamente onde a gente vai estar fazendo a nossa cidade. Vai ser uma avenida. Né? Eu vou fazer uma avenida mais ou menos até aqui. Boa. Aí eu vou pegar aqui. Puxar também aqui. Show de bola. Vai ser uma avenida. Boa. Uma avenida aqui que vai cortar a cidade inteira. Aí depois a gente vai fazendo os sistemas aqui de... Como que eu posso dizer para vocês? O sistema aqui de vai e vem, como é que vai funcionar e tal. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu vou ter que colocar a direção. E vamos lá colocar a direção que ela vai. Vamos lá. Beleza. Show de bola, galera. Aí, ó. Já tá. Agora aqui a gente vai ligar, galera. Agora eu ligo com aquelas... Opa. Não, não, cara. Aí fiz errado, cara. Fiz errado. Pera aí. Vamos mudar aqui. Beleza. Agora tá certo aqui. Agora eu vou colocar reto. Fechar aqui. Beleza, galera. Agora, aqui o que que acontece? Vem e sobe. Que no caso é a mão única. Agora aqui a gente vai fazer a nossa cidadezinha básica. Vamos lá. Eu acho que eu vou jogar até aqui mais ou menos. Para não ficar cruzamento um perto do outro. Beleza, galera. Agora aqui vai ficar um cruzamentinho meio complicado. Então, para a gente estar fazendo aqui... Vamos lá. Deixa eu fazer tudo aqui. Fechando até aqui. Beleza. Aqui nós já temos, ó, o sistema da onde a gente precisa começar a trabalhar. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar. Vou meter o trator aqui. Vou passar o... Vou passar o trator aqui também. E aqui também. Por que, metralha? Eu vou fazer aqui... O sistema aqui da... Opa. Não, túnel não, galera. Vamos fazer um... Uma ponte aqui. Deixa eu ver até aqui. Depois eu venho até aqui. Beleza. Agora, né? Opa. Beleza. Ó, já temos um pontilhão aqui para não fazer com que o sistema da cidade ali fique meio complicado, tá ligado? Agora aqui, eu vou jogar mais um pouco aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos fazendo aqui. Como o dinheiro está ilimitado, galera, isso aí é mais para vocês me ensinarem. Então, agora vocês vão começar a ensinar. E as dicas que vocês forem me dando aí, eu vou estar pegando essas dicas e colocando em prática e lendo nos comentários. Como assim, metralha? Por exemplo, fulano de tal me deu uma dica. Metralha, onde você começou aí, faz o seguinte. Faz isso, faz aquilo. Eu vou colocar os comentários. Vou tirar um print e colocar os comentários no vídeo. Opa. Fiz cagada. Vamos destruir aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos começar de novo. É aqui? Não. Mais um. Opa. Vamos aqui. Ah, galera. Estou fazendo cagadinha aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Aê. Pronto. Beleza. Agora aqui, galera, vai ser a parte da cidade. Só que eu vou precisar fazer mais uma avenidinha aqui. Que nem no caso aqui, eu já vou colocar mais um pontilhão. Não precisa ser tão alto assim, né? Um pouquinho alto aqui. Beleza. Agora desce aqui. Beleza, galera. Mais um pontilhão aqui. Beleza. Pessoal ter mais acessos, né? E aqui, galera, aqui vai ser a área industrial. Onde eu vou estar fazendo aqui para o fundo aqui, ó. Caramba, tem muito espaço aqui para a gente estar fazendo, ó. Ali vai ser a cidade. A área industrial, o pessoal falou. Metralha, não pode fazer a área industrial junto. Então aqui, ó. Vai ter acesso para a área industrial. Como assim, metralha? Aqui, ó. Vou deixar um pouco distante. Por causa de poluição sonora e tal, essas coisas. Aqui vai ser a área industrial. Acho que aqui vai ficar bacana a área industrial, galera. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, ó. Eu coloco aqui. Aqui vai ser a área industrial. Beleza. Vou fazer bastante indústria aqui. Opa, tô até aqui. Vamos. Deixa eu ir até aqui, mais ou menos. Beleza. Aqui, galera, ó. Para chegar no limite, para ficar bacana, ó. Boa. Aqui vai ser a área industrial, tá? Onde vamos colocar um pontilhão aqui. Como assim, metralha? Esse pontilhão é para quê? Para atravessar aqui a parte. Vamos ver se vai dar aqui. Pontilhão, pontilhão. Ô, louco, cara. O que que tá? Muito ingre? Ah, aqui, ó. Pronto. Aqui vai chegar... E agora, galera? Será que eu faço? Não. Vamos sem pontilhão por enquanto. Vamos atravessar aqui. Colocar normal mesmo. Vamos fechar aqui. Fazer o sistema de avenida aqui. Beleza. Agora eu vou fazer aqui também, ó. Vamos lá até aqui. Fazer bastante indústria, galera. Para o pessoal, tá? Beleza. Vamos fazer mais um pouco aqui. Caraca, velho. Eu tô puxando bastante aqui. Beleza. Eu acho que aqui, essa parte aqui, ficou uma área industrial bacana. Vamos lá. Vou cortar aqui mais um. Beleza. Beleza, galera. Eu acho que aqui vai ficar bacana. Deixa eu ver se eu consigo modificar. Melhoria. Vamos lá. Não é possível modernizar para esse tipo. Então vamos lá. Vamos tentar modernizar para outro, então. Isso. Vamos modernizar aqui. Show de bola. Modernizamos aqui. Vamos modernizar aqui. Vamos modernizar aqui. Vamos modernizar aqui também. Beleza. Tudo modernizado aqui. A parte aqui, que é a parte de semáforos, ó. Vai ter semáforo para caramba, cara. Eu acho melhor eu pegar e demolir isso aqui, cara. Isso. Para ficar reto assim, ó. Eu acho que é mais fácil eu fazer só isso aqui. É. Vai ficar assim, galera. Vou deixar assim, ó. Agora vamos colocar a área industrial, galera. Vamos lá. A área industrial. Vamos ver. Zona industrial. Vamos lá. Então, para mim, está colocando aqui. Eu vou colocar um quadrado aqui. Para mim, já está puxando daqui para cá, ó. Vamos lá. Eu vou puxar daqui, ó. Vamos lá. Vou vim daqui. Vamos puxar até onde dá aqui. Beleza. Vamos ver até onde falta. Falta aqui, ó. Beleza, galera. Aqui, ó. Já é a área industrial onde é que a gente fez. Tá? Vamos esperar o pessoal começar a construir. Beleza. Aqui também. Aqui, galera. Eu vou fazer uma área comercial, ó. Zona comercial de baixa densidade. Que aqui vai ser a parte aonde o pessoal vai precisar ir, tá ligado? Tipo um centro, vamos dizer assim. Vou fazer até aqui, ó. Beleza, galera. Aí. Pronto. Ó, o jogo está em pausa, cara. Desse jeito não vai, né, mano? E agora, aqui embaixo, a área residencial, né, galera? Que, no caso, é o que a gente está precisando. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Ó, agora a gente vai abranger tudo ali, ó. Pegamos toda essa parte aqui. Beleza, galera. Agora, ó. Temos a área industrial, residencial aqui em cima. E a área também aqui, ó. De comércio aqui, onde o pessoal vai precisar e tal. Agora, o que a gente vai fazer, galera? Aqui eu não tenho muita coisa liberada. Então, eu vou colocar energia. A energia, galera, aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Essa, no caso. Ah, tá. Vou colocar bem aqui no meio. Beleza. Para a gente estar conseguindo energia sustentável daqui. Deixa eu ver a água. Eu vou ter que estar passando captação de água agora. Vamos captar água de onde, galera? O fluxo do rio está vindo para cá. Quer dizer, o fluxo do rio, ele corre e vem para cá. Então, eu preciso captar água daqui. Vamos captar. Opa, cadê o fluxo? Aqui não tem fluxo, cara. Deixa eu ver onde é que está o fluxo. Aqui não dá para ver onde é que está o fluxo. Mas eu vou captar daqui, ó. Vai ficar mais fácil, tá? No caso, para captar da cidade, eu vou captar aqui, ó, galera. Beleza? Aqui vai ser a captação da cidade. E aqui a captação do... Vamos lá. Deixa eu colocar agora a energia aqui para dar aquela... Colocar aqui. Beleza, galera. Aqui já tem energia. E agora vamos passar os canos, né? Para estar... Beleza, galera. Aqui já temos... O que a gente precisa. Lá o pessoal já começou a fazer casa, cara. Deixa eu dar uma pausada no jogo, só para eu terminar de construir aqui. E vamos ver, galera. Agora aqui, ó. Vai ser a água. Eu vou estar puxando até aqui. Beleza? E vamos puxar até o fim agora. Aqui, até aqui. Vamos puxar até o fim também aqui. Beleza, galera. Agora está ficando show, hein? Colocar aqui. Ligamos aqui agora. Agora eu vou vir aqui no meio. E puxar tudo o que eu preciso aqui. Que no caso... É a água. A água já estamos... Já temos água encanada aqui, galera. Então já temos água. Água aqui na parte... Da energia... Do sistema aqui. Agora eu vou estar captando aqui também. Deixa eu ver se é... A energia ainda por enquanto não foi estabelecida lá, galera. Mas eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Vamos lá aqui. Deixa eu colocar um pouco mais alto aqui para eu saber onde é que eu vou. Beleza, aqui. 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 E aqui, galera. Ficou show. Agora aqui... Vou ter que pegar e passar uma direto aqui, ó. Quer ver, ó. Para pegar essa área aqui, ó. Beleza, ó. Já pegamos toda essa área aqui. Então, quer dizer... Eu já tenho água aqui. Só que aqui eu vou pegar aqui. Vou ver aqui. Beleza, galera. Aqui já está com água. Já está no sistema que a gente precisa. Já temos água, tá? Agora... Eu vou precisar colocar energia aqui, né? O pessoal tinha falado para mim... Ah, não precisa colocar tantas torres assim e tal. Não sei o quê. Mas complica, né, galera? A gente tem que... Deixa eu ligar aqui. Colocar mais um aqui, ó. Colocar mais outro aqui. Beleza. Para ter um pouco mais de energia. O poste tem que ser a área azul, galera. Quer dizer, a área azul aqui, ó. Já está energizada. Não sei se uma casa puxa a outra. Como é que funciona aqui. Mas vamos esperar aqui para ver. Deixa eu despausar o jogo. E vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Deixa eu ver. Colocar mais um aqui. Vamos colocar mais outro aqui. Acho que um puxa o outro que o pessoal tinha comentado comigo. Metralha! Um puxa o outro aqui. Se você começar a colocar... Olha lá. O pessoal está falando que está tudo sem energia, tá? Vamos lá. Vamos por partes. Vamos ver se o pessoal vai ter energia aqui. Eu acho que eu vou precisar puxar o sistema aqui, galera. Espera aí. Vamos lá. Vou puxar aqui. Vamos lá. Vou puxar daqui. Vamos puxar daqui. E vou trazer aqui. Beleza, galera. Aqui, pelo menos, já vai ter energia. Eu acho, né? Que vai uma puxar da outra aqui. O correto seria. Vamos lá. Deixa eu puxar daqui também. O que aconteceu, cara? Está dando umas travadas da hora aqui no bagulho, hein? Pronto, galera. Aqui, em volta, já está com energia. Agora é para... Ah, a parte de esgoto agora, galera. Vamos lá. Vamos. Agora, a gente vai puxar a área do esgoto. A área do esgoto eu vou jogar aqui mesmo. Deixa eu puxar aqui. Dá um pause aí só para a cidade não ficar bagunçada, galera. Deixa eu colocar mais outro sistema de esgoto aqui. Eu estou devendo para caramba já, galera. A meta desse sistema de vídeo aqui, galera, é ver se a gente consegue recuperar a nossa grana. Como assim, metade? Porque vai chegar uma hora que começa a dar lucro. Então, eu quero saber se a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar uns. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos tirar o pause. E vamos ver o que acontece, galera. Deixa eu ver aqui. Caramba, velho. Não vai. Vai, cidade. Galera, eu fiz certo. A área de cidade está aqui. Está com energia. Está com esgoto. Opa, vocês não vão ter energia mesmo, cara? Então, vamos passar um fio aqui, então, no meio. Pode, galera? Vamos ver se vai uma casa puxar da outra aqui, que nem o pessoal disse. Está com energia, cara. Eu não estou entendendo, cara. Disponibilidade e energia. Está funcionando de boa, galera. Aí, galera, eu vou fazer um sistema. Eu acho que eu vou comprar mais uma área aqui. Para mim, está fazendo o sistema certo aqui. Galera, o esgoto também está funcionando, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, o esgoto está funcionando e funcionando a todo vapor. Não, é captação de água, galera. Desculpa. Olha o T-Metal fazendo merda, cara. Deixou? Confirmar a demolição. Você está prestes a demolir estruturas? Deseja prosseguir? Sim, vou prosseguir, cara. Tem que colocar esgoto aqui, cara. É o sistema de esgoto que eu preciso colocar aqui. Beleza, galera. Agora só está faltando a parte de esgoto. A parte de esgoto, galera. Calma, já está funcionando. Já está funcionando o depósito de esgoto aqui. Vai, começa a jogar esgoto aí, cara. Cara, não vai começar, não. Estamos aqui com a nossa cidade nubilante, galera. Vai lá, vai. Começa aí, cara. Vai, mano. Cara, eu coloquei aqui o bagulho de esgoto, cara. Aê, começou a jogar um aqui. Jogar o outro. Pronto, galera. Já estamos no sistema aqui da nossa cidade. Já está funcionando de boa. Agora eu preciso saber como vai funcionar o resto das coisas aqui, cara. Tem energia aqui. Tá? A galera já vai começar a crescer, com certeza. Deixa eu pegar aqui, galera. O pessoal falou para mim não fazer muito... Uma cidade muito grande, perto disso, perto daquilo, cara. Mas nós vai... Não, é... Ah, deixa eu ver. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. Não consigo. Não é possível melhorar. Mas eu não quero melhorar. Deixa eu colocar mais aqui, galera. Beleza, galera. Já estamos fazendo aqui... Com que as coisas fiquem boas aqui, cara. Opa, está dando umas travadas. Não sei se vocês estão percebendo. Não sei se é porque eu... Não sei o que está acontecendo. Não é para estar normal isso daí. Mas vamos lá. Vou terminar aqui, galera. Vamos fazendo mais coisas aqui. Vou puxar a mão golinha aqui também. Beleza. O negócio está ficando chique aqui, galera. Olha lá, galera. Está tudo da forma que eu preciso agora. O pessoal falou para mim. Faz zona industrial longe... Da área de cidades e tal. É o que eu estou fazendo, galera. Eu estou seguindo o conselho de vocês. Vocês que falaram para mim. Faz assim. Então vamos fazer. Pronto. Mais cidade aqui. Então agora, a meta dessa série aqui, galera. Não é nova série, né? É a continuação da série do City Skyline. Mas é a série onde a gente precisa recuperar o nosso dinheiro. Vocês estão vendo ali que a gente está devedor ali, galera. Deixa eu ver se tem água suficiente aqui, galera. Não. Vou ter que puxar mais água aqui. Senão o pessoal vai ficar sem água, galera. Beleza. Beleza. Vou puxar mais água aqui. Pronto, galera. Já temos água suficiente. Aqui eu também estou meio... Galera, vou puxar aqui a água aqui. Beleza. Agora já temos água. Já temos tudo que a gente precisa, galera. Pessoal, aqui já está começando as construções. Está em massa aqui. Eu preciso estar fazendo um novo sistema aqui, galera. E trazer mais gente para a cidade, né? Aqui já tem gente que construiu aqui, de boa. Próximo do pontilhão. Tem bastante gente que construiu as coisas aqui. Olha só que bacana, galera. A cidade só está crescendo, velho. E eu preciso liberar as outras coisas aqui. Tá? Então, galera, a gente precisa recuperar o nosso dinheiro. Como que a gente vai recuperar o nosso dinheiro? Olha lá. Está devedor. 2.968. Olha lá. Está 2.941. Quer dizer, a gente já está recuperando o nosso dinheiro. Visualize as informações. Acesse as informações no menu radial para ver as diferentes informações. Onde que é isso, cara? Ah, está aqui. No caso, está me ensinando a jogar de novo. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, as coisas que a gente liberou aqui. Vai liberar, no caso, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, galera. Água. Eu vou ter só isso aqui. Energia, né? Vamos ver. Água aqui. A gente vai ter o sistema de esgoto, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver informações. Informações. A caixa d'água fornece água para áreas que não comportam a construção de uma estação de moviamento de água. Se a caixa d'água é construída em um solo poluído, a água será contaminada. Uma caixa d'água necessita de um cano de drenagem de água para funcionar. Não necessita de conexão com a estrada. Beleza, galera. Então, dá para a gente colocar uma caixa d'água aqui, só para desencargo de consciência, sei lá. Só que ela não vai pegar legal ali, né, galera? Então, a gente precisa liberar, ó. Alcance 340 pessoas para a gente liberar o sistema de lixo. Então, a gente vai esperar liberar o sistema de lixo. E já vamos começar. A cidade já está crescendo, velho. Já temos indústrias. 2.813. Está caindo dinheiro lá, é isso? Deixa eu ver. Eu quero ver se a gente começa a deixar aquele dinheirinho positivo. Show de bola, galera. Já temos sistema de saneamento aqui de esgoto. De esgoto não, de lixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Nessa área aqui, galera, eu vou colocar para descarte de lixo aqui, realmente. Eu vou colocar dois. Três. Para ter o sistema aqui bem bacana. Sistema de hospital, galera. Agora é o hospital aqui na cidade. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar o hospital. Vou colocar bem no meio, galera. Para a gente ter uma cidadezinha um pouco mais confortável. Vamos colocar duas aqui. Deixa eu ver o que é mais. Escola, galera. Precisamos pôr uma escola também. A escola vai ser atrás aqui, ó. É isso? Não, não dá para pôr aqui. Então, eu vou colocar... Vou colocar uma escola aqui. Outra escola aqui. Quer dizer, o pessoal vai ficar contente, velho. Deixa eu colocar mais escola aqui. Beleza. O pessoal vai alcançar bem... Oxe, o que aconteceu aqui que o cara ficou meio infeliz aqui com a escola, galera? Galera, é o seguinte. A gente já alcançou bastante um alto nível aí. Cara, está faltando energia aqui, velho. É isso que está me deixando preocupado. Essas energias aqui. O pessoal falou para mim... Ah, não precisa fazer em volta, não, cara. Faz de boa aí. Mas eu estou mais perdido que segue tiroteio, galera. Então, eu preciso da ajuda de vocês nessa área. Ó. O que eu preciso? Eu tenho que colocar energia dessa forma aqui? Como é que é? Entendeu? É só isso que eu preciso saber de vocês, tá ligado? Se eu preciso colocar energia assim, como é que funciona o sistema de energia, se eu posso encher de poste, tá? Então, vale a pena de vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, por favor.